E o santo de hoje, deste dia 24 de maio, nós lembramos de São Vicente de Leirins. Era provavelmente originário de Toul, França, setentrional. Ele ingressou no mosteiro de Leirins e foi ordenado sacerdote. No ano 434, ele escreveu a sua advertência contra os hereges com pseudônimo estrangeiro. São Vicente estabeleceu alguns critérios para viver integralmente a mensagem do Evangelho. A princípio, devemos nos ater ao que sempre foi crido por todos e em toda parte. Acrescentou, é necessário que cresçam e que vigorosamente progridam a compreensão, a ciência e a sabedoria da parte de cada um e de todos, seja de um só homem como de toda a igreja. À medida que passam as eras e os séculos. E ajuntava ainda, na igreja de Cristo, a religião não fará algum progresso? Ela pode fazê-lo, e imenso, mas é necessário que seja um progresso verdadeiro e não uma modificação. É pelo progresso que uma coisa se desenvolve. Pela mudança, ela se transforma em outra. Vamos rezar, então, e pedir a intercessão de São Vicente de Lerins. Deus nosso Pai, dai-nos a graça de vos conhecer mais profundamente e nos fazei viver os apelos do Espírito Santo, como os apóstolos, os santos, os mártires de todos os tempos viveram. Ajudai-nos a fazer a experiência de uma vida inspirada na fé, no amor e na esperança, na luta pela justiça, na promoção da paz, no serviço ao nosso próximo. Senhor, que ouvis os humildes, os pequenos, os pobres em espírito, que o vosso reino aconteça no meio de nós, e nós, vosso povo santo e pecador, sejamos testemunhas e sinal da vossa presença amorosa no mundo. São Vicente de Lerins, rogai por nós!